As obras de pavimentação seguem a todo vapor por vários bairros de Mossoró. A prefeitura transforma a vida da população com obras históricas, aguardadas e sonhadas há anos. Na rua Francisco Limão da Silva, no bairro Aeroporto, moradores comemoram o avanço em obras de mobilidade urbana. O município investe na pavimentação de ruas, acabando de vez com o sufoco e os transtornos dos moradores. Mais uma rua no aeroporto sendo contemplada hoje. Estamos aqui com mais de mil metros de extensão. São 1.850 metros de extensão por um ano, aproximadamente 5.700 metros quadrados. Então a rua é extremamente longa e a população está recebendo e saindo da lama, trazendo dignidade. Nesse período chuvoso tem a lama, no período seco a poeira. Então aqui mais uma no aeroporto. O aeroporto contempla mais de 22 mil metros quadrados de área. São várias ruas que estão sendo pavimentadas no aeroporto, recebendo a pavimentação nova para trazer realmente dignidade para o povo. Com a pavimentação, o município acaba de vez com a lama e poeira, sofrimento diário dos moradores, que agora ficam para trás. Nesta quinta-feira, dia 2 de fevereiro de 2023, o prefeito Alisson Bezerra acompanhou o andamento dos serviços de pavimentação no bairro aeroporto. Obras acontecendo, ritmo acelerado, obras por toda a cidade de Mossoró e obras de pavimentação. Dá o exemplo aqui da Chabeirinha, aqui do aeroporto 2. Nós subimos à prefeitura, nós tínhamos aqui em torno de 30 ruas sem pavimentação. Em dois anos de mandato, já estamos com mais de 50% das ruas, com a garantia já da pavimentação. Ruas que agora a população pode passar com seu carro, passar com sua moto, pode passar a pé, passar de bicicleta, vai estar com a pavimentação. Aqui as obras acontecendo. Vale também para as obras que estão acontecendo hoje, Planalto 13 de Maio, obras que estão acontecendo hoje nos 3 Intens, na Boalição, obras que estão acontecendo de pavimentação em torno de 1,5 km que nós estamos fazendo na estrada de Alagoinha, depois da Abolição 4, pousada nas termas naquela região. Então as obras de pavimentação estão acontecendo na cidade de Mossoró. Nós temos um objetivo muito claro, que é chegar em todas as ruas, que a população ainda está pulando na porta da sua casa, que ainda está no barro, nós queremos pavimentar por completo. Seja a Paralelé-Pipe, no meu caso, essas obras, seja com a pavimentação intergravada, seja com asfalto. Seja a Paralelé-Pipe, no meu caso, essas obras de pavimentação. Seja a Paralelé-Pipe, no meu caso, essas obras de pavimentação. Seja a Paralelé-Pipe, no meu caso, essas obras de pavimentação. Seja a Paralelé-Pipe, no meu caso, essas obras de pavimentação. Obrigado.